Olá, sou Bethânia Danelon e trabalho na Guardian Glass. Sou arquiteta de formação com mais de 20 anos de experiência no mercado da construção civil. Aqui na Guardian, eu sou responsável pela equipe de especificação, que suporta tecnicamente toda a cadeia vidreira, do arquiteto ao processador. Eu trago um pouco dessa minha experiência para o Educavidro em quatro aulas. A primeira delas, a NBR 15575, a Norma de Desempenho e como ela orienta a utilização do nosso material. Uma segunda aula sobre vidros Louis. A terceira sobre a estética do vidro. E aqui você vai ficar surpreso com as infinitas possibilidades desse material. E a última aula sobre retrofit de edifícios. Eu vejo você no Educavidro. Você já se inscreveu na nova plataforma vidreira de educação à distância? Então não perca tempo. A iniciativa é gratuita, online e conta com emissão de certificado. Acesse educavidro.com.br E aí